Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui à quarta temporada do podcast Dois Milionários de Vibe. E o episódio de hoje vai ser uma aventura, pessoal, uma aventura, assim, que vocês ainda não escutaram, ou tem a ver com Kombi, tem a verão. Mas, porra, antes de começar aí, antes de dar spoilerzinho do episódio de vocês, quero saber como é que está a Rafinha. Rafinha, como você está, meu lindão? Com esse sorriso maravilhoso. Estou extremamente bem, vivendo o verão, o melhor que é do verão. Isso me dá ânimo demais para viver a vida e saber que todo ano tem verão, galera. Quando vocês desanimaram, estiverem no inverno, quero que vocês lembrem que tem mais verão para vir, então, estamos safos. É isso, é sobre verões, vivendo verões, né? É o Eddie Johnson, né, Rafinha? É o eterno verão da vida do Eddie Johnson, o objetivo de todo o mortal. De todo mundo, todo o mortal. Fernandinho, como é que você está, meu lindão? O que está do lado do nosso convidado hoje? Feliz demais, né? Pô, é verdade. Não, né? Todo dia que a gente grava do lado do convidado, né? Então, pô, um maneiro diferente também, né? Pô, vem lá. Lembrar, galera, que a lojinha está online, tá, galera? Então, o link está aí na bio, na descrição também. Então, vamos que vamos. E, para resumir também, já de spoiler, tem a ver com aventura, desenho também, depois eu vou contar essa história, tem a ver com desenho, depois eu vou contar. E, Rafa, tem verão todo mês, se você quiser, não é só todo ano, não, meu irmão. Tem verão todo mês, dá para viver sempre no verão. E vamos que vamos. Com certeza. E agora, passar a bolinha para o convidado da noite, do dia da tarde, independentemente de quando e onde você está escutando. Stefan Schultz, ele que tem esse nome aí, alemão. Tem a família aí, descendente alemão. Fala alemão, mas é brasileiro, de Blumenau, terra da cerveja. Menos alemão é impossível, né? Mais alemão é impossível. Ela é de Blumenau, cidade do Oktoberfest, e é brasileiro e tem esse nome alemão. E aí, Stefan, como é que você está, querido? Estou tomando uma gelada agora. Mais alemão é possível, né? E aí, querido, aconselha para a gente, microfone aberto. Valeu, pô, gratidão aí pelo convite, irado aí estar com os milionários de vibes. E, pô, então, eu saí de uma viagem, eu cheguei aqui em Búzios, né, numa viagem de Kombi, morando na Kombi, e... Tá há quanto tempo? Eu fiquei um mês morando na Kombi, para chegar até aqui, vindo de praia em praia, saindo pelo litoral, né? Eu curto surfar, velejar de kite. Então, eu saí, tipo, de praia em praia, lá de Santa Catarina, navegantes, vindo de praia em praia, curtindo o verão, fugindo do inverno, para chegar aqui em Búzios e, pô, me encantei aqui em teu lugar e estou aí na área. Já está o quê? Dois? Agora eu estou dois meses aqui. Dois meses, né? Não, e ele chegou, tipo, trabalhando lá, né, no clube de vela. Tinha um outro clube aqui do lado que ele começou a trabalhar lá, tipo, com barco no geral, né? É, a galera da vela, assim, em geral, tipo, é muito unida, assim, né? Então, tipo, eu já cheguei ali, foi um dos melhores lugares, assim, da viagem que eu fui recebido, assim, tipo, de a galera chegar, não, ó, pode usar o banheiro aqui, tem uma extensão ali, não sei o quê, fica à vontade de estar em casa aqui, né? Pode crer. Daí eu fui ficando mais um dia, pô, fui gostando, fui fazendo amizade, fui ficando mais um dia, mais um dia. Daí surgiu a oportunidade de trabalhar ali também, como, né, fazendo passeio, aula de vela, daí, pô, né, achei, pô, o lugar é massa. A chanta é casa, né? E tem banheiro! É um problema, tipo, de quem mora numa Kombi, é uma coisa suspensada. Mas ele tem uma parada na Kombi, como é que é o nome? O mictório meio que, tipo... Um porta-pote. Porta-pote, né? Tipo, um sanitário portátil, assim, então, tem uma válvula, tem uma descarga, assim, vai uma água com produto, e tem uma descarga e tem um reservatório lá, que daí usa e depois despeja no posto, ou no mato, sei lá. E não fica... Ah, com o produto não fica cheiro, né? Com o produto não fica cheiro, ele vai dissolvendo, né? Ele é, tipo, um orgânico, assim, né, o produto. Ah, vai te querer. Não, vai te querer, tipo, não é perrengue, tá ligado? Tem viação pra tudo, né, cara? A gente acha que... Não, mas é perrengue, sim. Porque viagem, no geral, é... Se você pegar uma viagem num voo cinco estrelas, se for viajar, você vai passar perrengue. Viagem e perrengue é junto, né? Tanto que é aquela página perrengue chique, né? Ou seja, sempre vai passar perrengue. Então, perrengue vai ter. A questão é como você lida com perrengue, né? Depende do objetivo, né? Pá, naquele momento, a vibe era a viagem, né? Era estar morando na Kombi, estar viajando de Kombi. Então, qualquer coisa que seria um perrengue para as outras pessoas, para mim, não era. Porque eu queria estar ali, viajando na Kombi, passando por aqueles perrengues. Mas, tipo, não era perrengue. Eu não me sentia como, né, passando perrengue. Era uma parada divertida, né? Não, mas é aquilo. A vida é resolver problema. Só que tem problema que é bom de resolver, né? Então, tem que escolher bons problemas para resolver. E você escolheu um bom problema, né? Tem que resolver problema. Estando em várias praias do Brasil, é um bom lugar para resolver problema. Boa, né? Tranquilo, né? Como é que tu começou? Como é que você pensou? Ah, vou começar a viajar. Vou pegar a Kombi e vou começar a viajar. Como é que você pensou isso? Trabalhava, tipo... Eu trabalhava já com aula de vela. Eu já tinha a Kombi, mas eu nunca vi ela como uma casa, né? Vamos dizer, eu tinha a Kombi pelo estilo, assim, ah, de comportar bastante equipamento, de windsurf, de poder levar outras pessoas, galera, sim, para fazer um rolê e tal. Mas nunca pensei, tipo, ah, vou morar, vou viajar na Kombi, né? Aí, depois foram acontecendo alguns gatilhos. Eu fui sempre... Sempre eu tive a ideia de viajar de veleiro, né? Tipo, pelo litoral, assim, pá, vou sair de veleiro por aí viajando. Mas aí aconteceram algumas coisas que, tipo, me deram o gatilho, pô, é agora que eu tenho que ir, né? Tipo, eu tenho que usar o que eu tenho na mão já, daí eu pensei, pô, mas eu tenho uma Kombi, por que eu não vou de Kombi? Não te esperar ter um veleiro para dar o rolê. Pode crer. Eu já tenho tudo na mão, é só pegar e ir, tá ligado? Aí... Não, vai fazer de Kombi agora e depois fazer de veleiro, né? Quando tiver veleiro também. Certo, tá ligado? Pois é, mas... Fala, 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 Fernando. Não, não, não. Só porque, tipo, ele me contou, assim, tipo, a parte do gatilho, assim, né? Que foi a virada de chave. Conta aí do teu pai lá. E aí, tipo, eu tava... Era no final do ano, assim, aquele clima de Natal, pô, todo mundo, né? Pô, feliz, tá chegando o Natal, não sei o quê. Eu tava morando na praia daí vieram os meus pais pra passar o Natal. Tipo, uns quatro dias antes do Natal, assim, deles falaram, pô, descobriram um tumor na perna do meu pai, assim, tumor raro. Tinha dois médicos em Santa Catarina que podiam, né, analisar, não sei o quê. E aí, pô, vem aquela, né, pô, câncer, meu. Todo mundo já perde aquele clima todo, né? Pô, dá... Pô, é uma doença, né, super grave, super séria, né? E aí, todo mundo, pô, fica numa... Dá uma bad, né, pô? Daí, dá uma... A família, né, tipo, entrou numa depressão, assim, né? Tipo, pô, a galera fica pra baixo e tal, deu uma ansiedade, assim, pô, daí perde vontade de trabalhar, perde vontade de fazer tudo e fica nessa bad, assim. Aí foi, fez a cirurgia pra retirar o tumor e tal, de urgência, assim, no início, logo no início do ano. E aí, depois de um tempo, saiu o resultado que o tumor não era maligno. Pá, não ia precisar de fazer quimioterapia, radioterapia, nada. Era um tumor que tem que ter um acompanhamento, mas que não... não oferece riscos, assim, tipo, graves, assim. E aí, pô, né, todo mundo, assim, caraca, né? Tipo, mais uma... Tá ligado? Meu, cara! Que isso, né? Tipo, pô... E aí, todo mundo mudou de vida lá em casa. Tipo, meus pais que moravam em Blumenau. Não, vamos parar de trabalhar, já chega, a gente já tem, né, um negócio, tem umas casinhas de aluguel, vamos morar na praia. E eu também, pô, eu preciso aproveitar a minha vida agora, vou fazer, né? Daí surgiu essa ideia, assim, pô, eu preciso viajar agora enquanto eles estão bem, enquanto eles estão, né, pra... estão felizes, estão bem, tá todo mundo bem, agora é o momento que eu preciso sair pra viajar, aproveitar nessa... E aí foi o gatilho, assim, de sair de um momento difícil, de... que a gente não consegue sair, tipo, às vezes, né, que é difícil, né, tipo, sair de uma ansiedade, uma depressão, uma coisa assim, pra... pra dar um start, pra viajar e pra... pra levar um outro estilo de vida, né? Muito na linha de, tipo, cara, meu irmão, o pai tá aqui, quase morreu, tá ligado? Tipo, de saúde, trabalhou a vida inteira, porque eu me identifiquei muito também porque foi o lance do meu pai, tá ligado? Trabalhei a vida inteira, passado fez a cirurgia no coração, tá ligado? Quase morreu e tal. E aí você fala pra pensar, mas, irmão, eu não quero chegar assim no fim da vida, tá ligado? Eu me fudi de trabalhar, vivi num sistema lá, preso num sistema que dizia que eu tinha que trabalhar pra me aposentar, e eu quero viver também, tá ligado? Tipo, que você olha ali a história do teu pai ou quem quer que seja, tá ligado? Da tua família, e você fica, pô, irmão, é tipo, eu quero viver coisas e momentos de viver a minha vida, entendeu? Então, é o gatilho que, caraca, meu irmão, vambora, vambora, porque eu não posso chegar no fim da vida e, meu irmão, imagina, aí uma parada, um câncer, me pega e eu morro porque trabalhei, estresse a vida inteira, tá ligado? Então, pô, muito foda, muito foda essa parte, assim. E aí... E aí surgiu essa vontade de viajar e eu não tinha nada, e foi muito de repente, assim, eu não tinha planejado, assim, ah, vou viajar, vou equipar a Kombi, vou fazer um roteiro, me preparar financeiramente pra isso, né? Nada, tipo, nada, nada, nada. Daí, deu uma louca, assim, não, é isso que eu quero fazer, eu vou sair do frio, vou chegar, de repente, eu chego no Ceará, não vou passar frio, vou belejar, pra caralho, vou pegar as altas ondas. Caralho, que estranho. Pô, eu curto o mar, né? Tipo, a minha parte é, eu tô feliz, eu tô perto do mar, então, eu tô na água, então, é pelo litoral que eu vou, né? Então, aí foi assim, foi sem preparar a combi, sem energia elétrica, sem placa solar, sem, sem muita gente, né? Moleque, ele mostrou, tem uma cama atrás, e mais nada, uma cama, e esse mictóriozinho, tá safo, tá ligado? E o mictóriozinho, tá viajando. Mas, o mictório já tinha no começo da viagem, ou você botou no caminho? Começar a viajar com o mictório? Isso eu comprei. Isso eu comprei, porque eu achei importante, né? uma cidade, cara, onde é que eu, pô, preciso no banheiro, vou acordar dentro da câmera, vou, pô, não, isso aí eu vou, vou dar um jeito de comprar, e vou, então, é uma festa, porque, é de veleiro, né? É bastante usado em veleiros pequenos. Ah, pode ser assim. E aí, é uma, pô, é uma coisa que eu, pra mim, eu achei necessário ter, né? Não, não, é o último, muito bom isso aí, Will. Não, tirou onda, tirou onda. Tem como botar um fogãozinho também, né, cara? Tem uma família que viaja num gol, brother, viaja o Brasil inteiro num gol, eles têm um fogãozinho na mala do gol, pô, fazem comida na mala, ele viaja num gol, João? É. Não é foda, pô, o moleque viaja num risco de garrafa, com cachorro. Pô, mas não é uma família, né, o Fernando? É um cara, não é uma pessoa só, não é uma pessoa só. É um casal e um filho, filho. Bronco, coragem, coragem, audaz, audaz. É que número é difícil. que esse lance de viajar, o lance, que nem o primeiro dia, como é que foi o primeiro dia que você tava na estrada, que a Kombi virou sua casa, tá ligado? Como é que foi? Como é que foi o primeiro dia? Até então, tipo, eu não tinha marcado assim, ah, tal dia eu vou sair pra viajar. Tipo, era uma coisa assim, que eu tava querendo, mas tipo, não tinha uma data, uma coisa assim, só tava, tipo, me organizando, ah, um dia desse eu vou, um dia desse eu vou. Aí, deu certo assim, de um final de semana, e a coragem também de falar pros pais, ó, que, né, geralmente a galera, né, os pais não vão apoiar, assim, ó, maluco sai de Kombi por aí, você sabe? É, né, eu tenho que esperar, contar pra eles o momento certo, pai, irmão, e aí um dia desse surgiu, eu achei que tava de boa pra ir, foi, assim, não... Nem contou pros pais, ligou na estrada. Ah, foi, foi mesmo, ligou na estrada, pai? E aí, e aí eu pensei assim, cara, eu tenho que sair de manhã cedo e rodar o dia inteiro, pra não ser um lugar perto, pra eu, eu de repente voltar, né, tipo, ah, bateu alguma coisa, vou voltar. Caralho. Tem que pegar e sair pra longe, pra não, não ter chance de voltar. Não ter muito dinheiro de gasolina pra botar pra voltar. E aí tu foi parar onde nesse primeiro dia? Tu saiu de Blumenau? Peruíbe. Nossa, eu nem conheço. Onde? Peruíbe. Caralho, tu saiu do Santa Catarina e foi pra São Paulo, pai, um dia. Tomate. Cruzou o Paraná já, então. Cruzou o Paraná inteiro, pum. É. Caralho. Não, mas aí é a primeira, antes já arrumou lugar pra dormir, parou a Kombi num posto. Na Kombi. Não, tem que parar a Kombi em algum lugar, né, pô? Não é trabalho de parar, sei lá, mano. É, do exército, né? Parar numa rua escura, nada a ver, sei lá. Como eu saí sem muita grana, assim, eu optei sempre por não pagar camping, nunca pagar estacionamento, nada. Sempre achar um lugar iluminado, perto de algum comércio, alguma coisa, mas sempre com o visual do mar, né? Sempre com o pico preto do mar, com o visual massa, mas também preocupado com a segurança e tal. E aí, tipo, é uma questão, assim, bastante importante, que não é todo lugar massa, que tem, ah, eu quero conhecer muito maresia, sei lá, mas às vezes é um lugar que não tem onde parar um motorhome, assim, não é todo lugar que tem um lugar seguro para estacionar um estacionamento, né? Legal, então... Mas quando chegou em bus, você parava onde? Já direto no clube de vela ou não? Na primeira noite eu parei numa rua, aleatória, no meio, entre Jeribá e Manguinhos, ali, e aí depois eu vim conhecer o clube de velas, e aí eles já, tá, não, fica aí, já precisa de amizade na hora, assim, não, não, e sabe qual era o apelido dele lá no clube de velas? Os caras apelidaram ele de caramujo, é, caralho, leva, leva a casa, não sei o que é o nome é não, caralho, muito bom de apelido, né? Aí quando ele chegou aqui, que aí o Stépho depois veio para cá, e aí começou a trabalhar com a gente e tal, e agora está aqui trabalhando com a gente, né? E aí o moleque todo dia falou e virou e virou, ah, é o salsicha e tal, e a gente, que salsicha, cara, os caras eram aqui e falaram, é o salsicha, aquele magrelinho alto lá, né? O salsicha do Scooby, salsicha Scooby, cara, moleque, aí a gente olhou e falou, caraca, é verdade, igual o salsicha, aí ele tem um cachorro também, aí o cachorro virou Scooby, tá ligado? Não, calma aí, tu trouxe o cachorro? Não, não, o cachorro me adotou agora, recente, e tu pegou na rua aí? Não, já era da Domina, né? Já era. Ah, conta essa história que tu contou em off, aí os nossos ouvintes não sabem, como é que foi essa transição, como é que foi a tua adaptação a Búzios aí? Aí eu fiquei tipo um mês morando na Kombi direto, né? De praia em praia, nessa, curtindo ali, pegando as ondas, velejando, de praia em praia, até chegar em Búzios, daí quando eu cheguei em Búzios, eu achei, pô, que lugar irado assim, cara. De um lado tem o velejo, tem um lugar ideal pra velejar, tem vento, tem o mar perfeito pra velejar de barco, de kite, tudo certo. E do outro lado pode ir a pé, tem altas ondas, tem o surf, e tal, pô, eu tô num lugar, é pra mim isso aqui, cara, pô, é uma península ali, e muita gente envolvida com esporte, muita gente envolvida com mar, com água, pô, eu achei o lugar irado, a galera massa, a galera acolhedora massa, pô, é aqui que eu quero ficar mais tempo, tá ligado? Daí, assim, eu fui conhecendo as pessoas, fazendo amizade, conheci uma mina, pá, comecei a namorar, daí já tô aí, já morador de Búzios. Aí já era. Até o Scooby agora, cara. Não vai passar de Búzios, meu irmão, a meta era chegar no Nordeste, não vai passar de Búzios, conheceu a mina, namorou, já era. Até o Scooby. É, tem o cachorrinho, já tem o Scooby, já adotou o Scooby. Mas e aí? Cara, mas vou te falar, sabe uma parada que eu faço sempre, assim, às vezes eu tô numa situação, tipo assim, em vários momentos da vida, é importante, eu paro e penso assim, cara, tem um monte de gente incrível, tá ligado? Que eu ainda não conheci, tá ligado? Tipo assim, gente foda que vai ser um portão térrimo na minha vida que eu nem conheci ainda, tá ligado? Que vai acontecer no decorrer do ano, tá ligado? Isso é um bagulho que pra mim, mó, me instiga a querer viver mais, tá ligado? E é isso, tipo, quando você começou a viagem lá atrás, quando comprou o potinho pra poder cagar na Kombi, não tinha ideia da galera que ia trombar no caminho, né? Que ia fazer as paradas, que ia fazer a história, porra, realmente valia a pena a parada. no caminho, fazendo muita amizade com gente que tava viajando também de bike, viajando a pé, de mochila. Então, na primeira semana, acha, pô, que coisa interessante que eu tô fazendo, viajando de pome, coisa foda. Mas, na real, tem gente fazendo coisa muito mais difícil, tá ligado? Muito mais difícil, viajar de bike, cara, viajar, né, que nem a gente falou antes, que com gol, né, ou de fúsica, caramba, cara, aí todas as dificuldades que você achava, não, quem? Eu tô no luxo, velho, sou um cara privilegiado, né, tipo assim. Muita gente chegava assim, olhava como, nossa, o sonho da minha vida é isso, o que tu tá fazendo agora, isso dá muita boa, tipo, isso dava mais, assim, pô, tem que continuar viajando, tem que continuar fazendo o que eu... O meu, inclusive, pô, tem uma sonha de fazer isso. Não, o meu também. Não, eu também. Inspira muito. Porque é aquela coisa de você, realmente, é tipo, cara, a vida que você tem deve ter, assim, 300 milhões de pessoas querendo ter a tua vida, tá ligado? Achando que a tua vida é um sonho, tá ligado? E uma das vezes você nem acha isso, não percebe, né? Você acha que tá vivendo a vida, né? Ah, com um problema aqui, caralho, você dá mais importância que o meu. Não tem que ser, meu irmão, uma galera que vai olhar pra tua vida e falar assim, caraca, meu sonho, meu sonho, tem isso, tem aquilo, fazer o que você faz, o caralho, tipo assim. Galera chega, pô, da energia, com combustível, né? Total, total. Não, a Kombi dele, meu irmão, anda só assim, nem botou gasolina, desde de... Só na energia boa, só no mictório, né? Pô, tu usava de combustível, né, paizinho? Fazer uma combustão ali. Porra, imagina. Não, mas que foda, cara. E, cara, você tem algum objetivo pro final dessa viagem? Não, não vai ter fim. O objetivo, tu chegou a falar do Ceará. Agora que tu tá muito tempo em buses aí também, tá comprometido, vai levar a mina, vai levar os clubes, não tem plano por enquanto, então. É, não, eu quero fazer o caminho de volta também agora, né, pra ano que vem, de repente, alguma coisa assim, pra pensar nos pais, pô, passar um tempo com eles também, pô, já tô com saudade deles aí, né? E é um caminho muito massa, cara, o litoral do aqui, de, né, de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, pô, é um caminho muito incrível, tipo, eu quero fazer esse caminho, fazer de novo essa trip, tipo, com tudo que eu aprendi, com, agora, né, com a mina, com o cachorro, também isso, e depois voltar pra cá, porque eu, pô, curti aqui, eu quero voltar de novo pra cá. Não, mas isso é muito difícil, cara, quando você tá viajando assim, você encontra um lugar muito foda, que você, tipo, gosta muito, você fica até, tipo assim, caralho, vou ficar, vou ficar, vou ficar, mas no fundo, assim, tem certeza que tem milhões de outros picos muito fodas também, tá ligado? Às vezes, tipo, eu falo que, por exemplo, quando eu fiquei na Tailândia, cara, eu cheguei em Copangã pra ficar duas semanas, irmão, fiquei dois meses, porque eu não conseguia sair do lugar, tá ligado? E aí, tipo, depois que eu saí, eu fui pra outros lugares muito fodas também, tá ligado? E aí você fica naquela assim, mano, não vou sair daqui, porque aqui tá incrível, mas no fundo sempre tem, tá ligado? O próximo sempre é muito foda também. Mas eu acho que o lance do tempo que você fica no lugar, muda a forma que você vivencia ele também, tipo, sei lá, você na primeira semana em Copangã, você era turista, foi incrível essa visão também, mas você na última semana lá, você era local do negócio. Eu acho que essa mudança também, que é maneira. Aí tem uma hora que eu acho que o lugar, tipo, perde a... Deixa eu ver se pode ficar repetitivo, por exemplo, sei lá, ficou no lugar e daqui a pouco... E não, tá tudo ficando muito parecido já. É, e aí enxergar os ciclos, né? Tipo assim, não de tudo, né? De pessoas, de lugares, de momentos, de tudo, né? Chega uma hora que aquele ciclo já não encaixa mais, aí é o momento que você tá mesmo... A fase daquele momento, assim, exatamente. que depois que você pega, que você aprende que é possível você sair da sua cidade, mano, você acabou, você tem uma chave... Porque tem gente que passa a vida inteira na cidade dela, tá ligado? Tipo assim, e ela não questiona isso, Botafé, ela não para um minuto pra falar. Será que sim? Será que não? Tá ligado? Agora, depois que você vê como é tranquilo tu ir pra outra cidade, às vezes até maneiro, que às vezes você chega na outra cidade, você é mais interessante automaticamente lá, né? Tipo, você é na sua cidade, você é mais interessante. Você vai pra outra cidade, tu é turista, mesmo que tu morando lá, tá ligado? Então, tipo, depois que você vê como funciona essa dinâmica de tentar encher a mochila de coisinha pro outro lado, isso é muito foda, muito foda. Essa transição é muito doida, né? Cara, por exemplo, vocês dois, né? Vocês foram pra Portugal não pensando em ficar, né? E aí foram ficando, foram ficando, pô, me conheceram, ficaram lá em casa no Cloud Surfing, e dá pra ver a transição de mente de vocês, assim. Eu já fui diferente, né? Eu já fui com intenção de ficar, mas era muito fera, cara, ver esse mindset, principalmente do Rafa, né? Que o Rafa acabou ficando. Quando ele tava lá, não, eu vou ficar alguns meses, que não sei o quê, e aí depois, pô, foi ficando, não, consegui um trampo, ficando mais, ficando mais, agora, porra, o cara mora aí. É português já. Ora, pois. Pes a vida? Pes a... Pes a vida? Não, mas tem um lance aqui, aqui em Portugal, tem uns percursos maneiros pra fazer de motorhome, tá ligado? Dá pra... Tem uns trajetos maneiros. Eu tô começando a idealizar ano que vem pra ficar morando num carro por um tempo, nesse esquema parecido com o Cebuco, eu já peguei essa dica da lata pra poder fazer... pra esse emergência. Agora, tem um lance viajando, né, que tu vai ficando cascudo nas coisas, né, tipo, tu vai ter uns imprevistos, mas tu aprende a lidar com aquele imprevisto ali, se acontece de novo, tu desenrola mais rápido, às vezes tu evita de fazer acontecer. Isso, fazer comida é difícil, tipo, organizar tudo, né, pra ficar prático, a limitação de espaço, de coisas que dá pra levar, né, ou coisas específicas que se usa pra cozinhar dentro de um carro é diferente de uma cozinha normal, né, e dá mais trabalho também pra organizar as coisas, mas é com o tempo que vai se encaixando, né, com o andar da carruagem que as abóboras se encaixam. Mas agora, então, cozinhando dentro da Kombi, qual é o melhor prato que você faz cozinhando na Kombi? se eu for fazer um jantar especial, o que que você faz com os equipos que a gente tá comendo? Ah, eu gosto de macarronada, um molho especial ali com tomate, coisa, e um macarrão, nunca tenho erro. Isso aí. Boa, boa. Mas, tipo, eu faço comida normal, a mesma coisa que eu faria em casa, né, eu tenho, pra viagem, eu comprei um fogareiro a álcool, de duas bocas. Aí, ó, viu? Aí usa, tipo, o etanol, né, tipo, álcool do poço, compra no poço uma garrafinha de álcool, usa lá, e não precisa carregar o bujão de gás, que é muito pesado, né, então aumenta o consumo de gás, tudo. Caraca, é toda estratégia, né? Já tinha um fogão conectado no tanque de gasolina, né, que aí já usa direto. Sabe, vai nem ficar... Mas é que tu não tem barraca de camping, não, na Kombi? Não, não. Só dormindo dentro ali mesmo, aí pra fazer a cama, eu, pá, eu tava, né, a limitação de grana, assim, daí, pô, não tinha nada dentro da Kombi, era só pra transporte, daí eu peguei umas madeiras que eu achei na... Eu tava com essa ideia, pô, preciso montar uma cama na Kombi, daí eu tava andando, assim, na cidade, eu vi um armário desmontado, assim, sabe, jogado num canto, assim, da rua. Eu peguei aquelas madeiras, já me veio essa ideia, pô, pode virar uma cama pra Kombi, tá ligado? Enchiu a Kombi de madeira, tem as máquinas, né, as maquitas, e coisa assim, daí fizemos lá a cama pra Kombi, tá ligado? Ah, pintou de um armário que eu achei e virou a cama, né? procura, mano, que mais louco, porque, tipo assim, quando você quer realmente fazer uma parada, tudo que você enxerga é a solução, né? E as coisas aparecem, tá ligado? Coloca, né, essa ideia, né, pensar isso, falar isso, tipo, de repente as coisas vão caminhando pra as coisas acontecerem. Basta querer, meu irmão, é isso, cara, basta querer. É uma parada muito que é memória seletiva, né, que a gente fala, de tipo, por exemplo, quando você, ah, vou comprar um carro, não sei, sei lá, comprar um Gol, você começa a ver Gol na rua de tudo que é forma, tá ligado? A tua mente já é a seleção da mente, né, das paradas, então quando você quer alguma coisa ou tal, o teu Mindset, ele fica voltado mais, presta atenção mais naquilo que você quer e começa a enxergar mais coisas que estão relacionadas com aquilo, e aí você fica mais, sei lá, criativo pra... Soluções. Pra arrumar alguma solução e tal, tipo, isso é muito... Mano, mas tem a lei da atração também, brother, eu tava vendo pra trocar de pra procurar um emprego novo, aí eu, meu, se eu saía, só conhecia gente de RH, você me bota fé nisso? É, mano. sério, teve uma hora que começou a me incomodar, que eu falei, putz, eu não quero ficar pensando nisso toda hora, tá ligado? Porque aí toda hora chegava e vinha a pessoa de RH e entrava nesse assunto, eu falei, caraca, eu tô focado mesmo nesse bagulho, brother. Mas, por exemplo, talvez antes, você tava conhecendo essa galera, mas não tava prestando atenção, sei lá. Você acha que... Com certeza. Também isso, Rafa. Você tava no Rolé, conheceu pessoas assim também, de RH, e não prestando tanta atenção, porque aquilo ali não era tão relevante, tá ligado? No sentido de, você não queria, talvez, prestar atenção naquilo, sabe qual é? E agora, ficou intriguente, será que eu já conhecia essa galera? Os dois, ou será os dois? Ou será os dois? É provável que é os dois, com certeza. Tudo se soma, né? Nada... É isso aí, não, com certeza. E, Stefan, cara, curioso só pra saber, como é que tu foi parar em Búzios, cara? Tu já tinha tido dicas antes? Ó, vai lá que tem um pico maneiro, de kite e tal, ou foi assim, caralho, foi viajando, foi viajando, conheceu a galera e ficou... Já conhecia do mundo da vela, assim, de seguir a galera daqui, que é um pico que reúne muita gente boa no esporte, assim, tanto no futuro quanto da vela, tem clubes grandes, né, de vela e uma galera profissional aqui mesmo, né? Então, tipo, coisa que eu não tinha acesso lá, mesmo velejando direto, mesmo, né, perto de Floripa, perto de Ibiraquera, que são conhecidos, assim, são picos grandes, assim, de tanto de kite, de surf, mas não tinha contato com pessoas profissionais, assim, né? Tipo, pô, e aqui agora, tipo, às vezes, estamos aqui no bar, pô, daí aparece um cara que já foi campeão, é o Vini, né? Pô, caraca! Parece o Fernandinho aí, pô, Fernando Rocha, é maluco, já ouviu falar nesse aí, pica, tá? É um bus, né? Buses já, já, já tava no radar, vamos dizer assim, né? Já tava, pô, é um lugar foda que eu quero conhecer um dia, né? Que reúne uma galera boa do esporte, assim. Ai, que irado, cara, que irado. Vini que participou desse podcast, um grande abraço aí pro Vini, escutem o podcast do Vini, tá maneiro também, e... Vai ter a torcida pro Vini também, que ele vai participar do Campeonato Brasileiro agora, no fim do mês aqui, em Búzios. Ah, que irado. Ah, o Campeonato vai ser em Búzios? Vai ser em Búzios, tá ligado. É o segundo, né? De sup? Não, de wing, wing form. É. Tá aí, tá aí. Quando é que vai ser? Faz aí propaganda, cara, quando é que vai ser? No mês agora, dia 27 a 31, já que... de agosto. Vai ser campeão, com certeza, todo mundo na torcida. Vai vir comemorar aqui na Casa Somar, vai fazer uma festa aqui de comemoração do campeão, vamos pendurar o troféu lá na parede, vamos fazer ali um mural só de troféu e medalha. É bom que, você tava falando de profissional, Estefão, o Fernando é profissional em comemoração. É isso aí, pessoal, não tem como. Isso aí, pai. Bota ele que é caixa, mano. Pode apostar aí que tá garantido. Ninguém comemora igual a ele. Impressionante. O cara gosta. Pô, mas agora, nessa viagem, tipo assim, tem vários momentos sozinhos também, no rolê. E eu, particularmente, eu sou o maior fã desses momentos, que é um momento que você tem uns insights, assim, que o Tico tem tempo pra conversar com o Teco, né? E tu vê várias paradas e tal. Teve alguma parada, assim, que você pensou nesse rolê da viagem, que você fala assim, putz, isso aqui foi... Demais, todo dia, assim, eu adoro ficar sozinho, tipo, né? Durante a viagem, eu escolhi fazer a viagem sozinho, né? Tipo, e eu nunca tive problema de ficar sozinho, eu gosto pra caramba de curtir sozinho, tipo, de escolher lugares pra parar com a Kombi, que eu sei que não tem ninguém por perto, tá ligado? Praias desertas, só eu ali, pô, é amarradão, assim, tipo, parar, ter aquele silêncio, né? Só ler um livro, pá, e essas ideias, assim, da vida e coisa assim, pra mim, é uma das grandes partes boas, assim, da viagem, né? de estar sozinha, assim, eu gosto bastante. Não, é, como tu tá falando, é nesses momentos sozinhos que você, todo mundo deveria ter esse momento sozinho, Porque é o momento que você conversa com você, tá ligado? Querendo ou não, você se pega conversando com você. E quando você tá pensando, assim, as ideias, o cara, no fundo, você tá conversando com você, né? Tipo, e aí que você tem tempo, e isso a gente até trocou ideia, eu acho, tipo, essa questão de, a gente não tem tempo pra pensar, né? Nos nossos sonhos, no que realmente a gente quer, a gente tem uma sociedade aí que você entra num fluxo, num ciclo viciante, que você trabalha pra caralho, chega no sábado, tu curte pra caralho, tal, bebe, e não tem um momento que você troca ideia contigo, que você para pra pensar nos teus objetivos, nos teus sonhos, o que você quer. Você tá correndo atrás dos objetivos ali, na frente, né? Do dia a dia, muitos problemas, do dia a dia, e aí não tem, às vezes, não é tempo pra pensar no todo, assim, né? A respirar e, meu irmão, porque quando você tá pensando, que você tá sozinho, que as ideias vêm mesmo, né? Tipo, assim, não tem como você pensar algo com a tua mente ocupada, né? Tipo, assim, com milhões de coisas, de trabalho, de festa, de... Sabe qual é? Os pensamentos, eles precisam... Não é nem a maneira adequada, né? Pra pensar, né, cara? A intenção, né? De entrar pra dentro e se ver por dentro, né? Tipo, de estar consigo, né? E de ficar bem consigo mesmo, né? De se sentir bem sozinho, né? Mas é muito bom também estar com a galera, tá, gente? Também é, tem certeza. Não, se não fosse a galera, o Estefan nem tava aí, né, cara? Ninguém tava aí, eu tava viajando, a galera que fez com que ele ficasse. As pessoas que fazem o lugar, assim, não adianta, se não tivesse ninguém, seria só mais uma praia, tipo, pode crer, não, né? Nossa, lugares lindos, mas é só mais uma praia bonita, né? Tipo, as pessoas que fazem o lugar, a vibe do lugar, são as pessoas, tipo, com certeza é o equilíbrio, né, cara? Eu acho que a gente falou isso tudo isso pra falar sobre equilíbrio, né? Acho que tem aqueles momentos sozinhos, é o momento da galera, e é isso, eu acho que a vida é esse equilíbrio, esses dois, a galera e também a parte sozinha. O lance de viajar sozinho, meu, eu acho um barato... 90, 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 porque quando você tá no meio dos seus amigos, que você frequenta, tipo assim, as pessoas têm uma expectativa de você, sabe? E elas te cobram pra você estar... Que nem, por exemplo, eu sou muito comunicativo, eu falo pra caramba. Aí tem... Eu, quando eu... Tem rolê que as vezes que eu saio, e tô viajando no lugar sozinho, e eu chego no rolê, eu fico quietão, mano, tipo assim, eu chego, eu tô junto com uma galera, mas fico mais quieto que o normal. Se eu fizesse isso com os amigos meus, eu ia falar, tipo assim, rapaz, eu ia começar a te julgar. Eu tô super bem, eu tô incrível, só que, pô, tipo, poxa, eu queria ficar calado hoje, eu queria ficar vendo o que que tá acontecendo, tá ligado? Então, isso é um dos bagulhos que eu acho mais... às vezes, até tipo assim... Seus amigos já tem algumas coisas pré-definidas, né? De como você é, tá ligado? Sim, tudo. Não pode ser tão diferente daquilo, porque realmente as pessoas enxergam de forma diferente, tipo, até julgamentos mesmo. e tal. Muita gente fala que viajando sozinha é um momento que, cara, a galera pode ser quem quiser mesmo, porque é livre de julgamento, livre de... Foda-se. é. O cara não te conhece, às vezes, tipo assim, nunca mais vai ver na vida, sei lá, tá ligado? Viajar sozinho com a casa, dentro de casa, tipo, é mais sensação de liberdade ainda, porque, tipo, a qualquer momento eu posso pegar e sair pra outro lugar e nunca mais voltar aqui, tá ligado? Imagina, é verdade, cara. Tá voltando ali a casa, cara. Não, definiu o Valé agora. Tira um onda, Estefan. Não, isso é uma sensação muito foda, de liberdade real, né, mano? Uma liberdade numa... Nossa, liberdade é um bagulho... É a melhor coisa que tem, né, cara? Liberdade... Você descobre uma liberdade nova, que a gente vai descobrindo, né, liberdade, que a gente nem sabia que tava preso numa... Quando você descobre, você fala assim, nossa mãe, você tá doida, é assim? Quero isso pra mim agora. Não, essa parada de... E liberdade geográfica, dessa de ficar se mudando, não é nem só o lance da... da Kombi em si, que é o que você falou, você tinha Kombi antes, é o lance de se libertar, de falar, não, meu, eu sou... Eu sou o movimento, eu vou sair andando nessa parada, não vou ficar... Não, isso é muito foda, Brássica. Tático, né? É uma parada que complementa a outra, né? Tipo assim, a liberdade geográfica, ela te traz muito a liberdade também do ser, né? De ser você mesmo, sabe? De, ah, meu irmão, eu quero ser isso, isso é o que me dá tesouro de viver. Caramba, a liberdade geográfica traz muito isso também, né? Porque, tipo, é essa questão que a gente tá falando, de, ah, eu tô num outro pico, ninguém me conhece, tipo, eu posso ser quem eu quiser, porque dessa... A forma que eu me apresentar aqui, da forma que eu quero, é como as pessoas vão me enxergar, entendeu? Tipo, não tem nada pra... É um exercício... É um cristo também, né? Tipo, quem eu quero, vou querer ser, né? Quem eu quero ser, tipo, o mesmo de ontem, ou eu quero ser um pouco melhor, quero ir por outro caminho, né? Quero... Então, tipo, é um autoconhecimento também, né? É, e quando você... que não tem aquele... Que você não sente, talvez, julgado, você desbloqueia isso, né? Que às vezes, se você tá com seus amigos, você tem um bloqueio de ser realmente quem você quer ser. Mas quando você tá indo pro rolé e não tem, foda-se, eu vou testar isso aqui, eu quero ser isso aqui hoje, pra ver se eu gosto com essa porra, tá ligado? E assim, irmão, ai, achei isso aqui incrível, não gostei tanto disso aqui não, vou por esse caminho aqui não, amanhã eu vou repetir outra parada, tá ligado? Então, foda-se, quer ver se quando você tá com a galera, ou dentro da sua cidade, ou dentro de todos os... da tua bolha, você tem um bloqueio, né? De experimentar o que você tem vontade, pra saber se eu gosto ou não, tá ligado? Sei lá, mano. E a vida é de tipo, cara, você tem que, eu acho que assim, você tem que ir adquirindo habilidades e descobrindo melhores coisas pra você realmente entender o que você quer, tá ligado? Porque tem coisa que só dá pra saber vivenciando, não tem como, cara, você tem que estar parado, viajar, conhecer um grupo novo, ah, esse esporte aqui, não fez, não, não é pra mim essa porra aqui não, tá ligado? É igual o canoa, cara, a galera pira o cabeção, que a galera sai seis da manhã pra remar, e é maneiro, só a galera sempre tenta me levar e me convencer, tá ligado? Só que não é pra mim, olha, meu irmão. Eu já fui várias vezes, até gosto quando é nove, dez da manhã e tal, mas sete horas da manhã e os caras voltam amarradão, tipo assim, amarradão, pega contra vento, remando, caralho, mó perrengue, os caras, caralho, que remado, que irado, que lindo e tal, e eu assim, porra, meu irmão, isso aí eu já esclaretei, não é pra mim não, isso aí eu vou de vez em quando, não é pra mim, não é pra mim. Não, total. E, pô, Fernandinho, aquela bola que tu levantou de desenho do Stefan aí, conta aí essa... Era isso, cara, do Scooby-Doo e tal, que aí agora... Ah, tá, 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 O salsicha e o Scooby-Doo, tá ligado? Virou um personagem. Esse é o rolê do desenho, esse é o rolê do desenho. Pô, Mané, tu tem que fazer a Kombi agora do Scooby-Doo, cara, pegar a pintura lá. Adesivar, né, sei lá. pô, adesivar com o bagulho lá. A arte dela. Mas é o que? Verde, né, a Kombi do Scooby-Doo, nem sei. Ah, mano, ia ser um trampo, adesivar ela. Vamos ficar na hipótese só. Só conta a história, tá bom, porque a amigo vai acreditar. pois é. Deixa a imaginação da galera, né, entender e ver, tá ligado? Não, com certeza. Caraca, e... Mas, Stefan, e aí, cara, questão de... a gente tava contando, né, sobre o perrengue, também off, toda viagem tem perrengue. E, cara, durante esse trajeto aí, tu parou lá naquela cidade de São Paulo, tu conseguiu achar, tu não chegou a contar, né, tu conseguiu achar logo o estacionamento, onde é que tu parou lá com o ônibus? Teve algum perrengue? Fala aí, os detalhes. No início, assim, da viagem, é sempre a parte mais difícil, né, de estar descobrindo, né, uma coisa nova, assim, né, então, tipo, de estar pesquisando, pô, né, assistindo até outras pessoas que já fizeram isso pra descobrir algum lugar, né, pra parar e coisa assim. Mas, tem cidades que são, que é fácil, que tem o lugar específico pra isso, e tem lugares que é impossível, assim, né, que é cidade grande, que é perigosa, ou que não tem mesmo um lugar certo pra isso. Mas, de perrengue, assim, na viagem, eu peguei, tipo, uma semana inteira de chuva, 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 chuva. E aí, ficar dentro da Kombi, né, num lugar pequeno, cozinhando ali dentro, sem poder sair na chuva, numa cidade sem surf, sem velejo, pô, ali, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aí... Vai se questionar, meu irmão, tá louco, quero mais alguém pra casa, vou voltar pra casa. E tu não pegava a estrada porque tava chovendo, né? Podia ser um pouco perigoso, né? É, chuva forte, é melhor ficar. Aí teve um lugar que caiu, caiu a Santos Rio, eu tava indo pra Paraty. É, Paraty pra o Rio, eu acho, daí caiu... Pô, aquela estrada ali, eu tô ligado, eu lembro disso, eu lembro dessa época, foi ali mesmo, na Rio, na Rio Santos. Eu fiquei, tipo, alguns dias, assim, também na dúvida, pô, eu fico aqui, porque, né, às vezes o cara sente, assim, pô, já tá na hora de eu sair, né, tipo, já tá na hora de partir pra próximo lugar, mas tinha, rodovia tinha caído, daí, não, mas eu tenho que sair, daí eu peguei, dei toda a volta com uma outra cidade, assim, peguei uma serra gigante pra atravessar pra Paratí. Já passei nessa serra, pode ver. Pico, essa estrada é muito ruim, mano, Rio Santos, cara, principalmente ali entre Mangaratiba e Angra. Como é que é, Jonson? Essa estrada é muito ruim, cara, principalmente ali entre Ilha Grande, até, passa por Mangaratiba, eu acho que até Paraty, né, mano, é muito ruimzinho, é cheio de buraco, cheio de curva, porra, é um sabão quando chove, é uma merda mesmo. Ainda teve essa parada da barricada aí. Na barriga. Na barriga. Tem que, é uma parte que tem que ter atenção no planejamento, né? A estrada tem que ter, é, tu tem que, tem que ficar ligado também, né, pegar as estradas. Não, não se conta a rota. Não, o que é aquilo? Às vezes é melhor tu pegar uma estrada mais longa, mas melhor do que uma mais curta, que é ruim, tá ligado? Não ficar seguindo só o GPS, porque o GPS vai pro mais curto ali, mas talvez é uma estrada pior. Tem que ficar ligado, Tem que ter um planejamento De quanto de gasolina vai ter Quantas horas de viagem até no próximo destino Se no próximo destino vai ter lugar seguro Para parar Vai ter estrutura para ficar Tem que pensar antes Tem que ter um planejamento Pelo menos do dia Pelo menos do dia A pessoa mais doida da vida tem que ter o mínimo de planejamento De organização Foda Foda Tem como Não dá para só sair fazendo Sai no freestyle Não, o mínimo do mínimo você pensa Pelo menos uma coisa você pensa Duas, de algum planejamento Agora uma coisa Tem alguma parada que você deixou na sua casa Que você falou Putz, você olha para eu ter trago Meu sup está fazendo falta aí Mas cabia no carro? Cabia na Kombi sem se atrapalhar? Em cima cabe Cabia em cima Mas eu não tinha o rec Eu pensei Não vou preparar a Kombi do jeito que eu quero Vou pegar isso aí Tem algumas coisas que vão ficar para trás E o rec em cima Era uma coisa que ficou para trás Mas, pô, o sup tu consegue aí Fernandinho te dá aquela moral Tu consegue um sorriso aí Mas tem saudade do teu, né? Do teu Porra, meu É o apego das coisas Da pessoa, né? Porque numa Kombi não vai caber tudo Que a pessoa tem na casa Então tem que escolher muito As coisas que vai Não, isso é muito doido Tem coisa que a gente tem que deixar para trás A gente acha que tem uma parada E se realmente Não, mas o que acontece? Cara, eu sou muito metódico, Estefan Tipo, eu tenho Eu tenho uma lista de coisas Que eu tenho no meu estoque Tipo, que estão na minha mochila Tipo, por exemplo, pilha Pilha é uma parada super útil Pilha Eu não gosto de ficar sem pilha Mano, pilha é super útil Então tu tem tudo bateria hoje em dia, cara Faz isso Não, não, mano Sempre bom tu ter uma pilha, Brody Acabar a bateria do celular Você usa pilha, né? Cara, vou te falar Olha como eu usei uma pilha uma vez A última vez que eu usei a pilha Eu sempre tenho pilha na minha bolsa Eu uso muito Provavelmente foi a única vez, tá ligado? Uma vez A principal utilidade Zé deu pro meu mouse A principal utilidade Zé deu pro meu mouse Eu já teve uma vez Eu tava viajando E tava hospedado Numa casa E aí precisava de pilha Pro controle da casa Quem tinha pilha? Eu Tinha pilha Olha o cara E tipo assim E o lance do meu controle Do meu estoque De coisas que eu tenho É que tipo assim Todas as coisas que tem lá Eu considero que eu tenho que ter sempre Se acabar eu vou repor Tá ligado? Mano, eu sou o maior metódico E uma parada que eu busco fazer Nas minhas viagens É sempre pensar Putz, o que que eu O que que era pra eu ter E não tem agora, tá ligado? Ó, por exemplo O meu O novo item que entrou na minha lista De coisas pra viagem Recomendo vocês terem também É uma Uma Já viu a festa Que tem um pessoal Que pinta com tinta florescente? Ah, de cor, né? Aquela festa da cor lá, né? Florescente Agora meu estoque Sempre tem que ter duas tintas dessas Correta Meteu essa Aí, imagina se esse moleque vai viajar de carro mesmo, irmão Sair viajando Mas tem que levar Moleque Porra Moleque, esse moleque tá preparado Porra, se ele quiser viajar pra Marte lá Porra, fazer lá Porra, já tem como botar pilha no robô E botar o bagulho florescente aqui Impressionante, porra Quando eu termino esse podcast aqui Eu tô indo ali agora Comprar duas Comprar pilha Duracell Essa tinta As duas, claro, porra A, a, a A, a, a Ô, Fernando Tudo que você não quer É ter uma pilha palito Quando precisa de uma normal ou contrário Que aí, mano Tipo, você é um idiota, entendeu? Pilhas Chegar na casa Pois é, cara Cara, ó Montem um pouco Eu não comprova pilha Precisei de pilha aqui Pro Pro controle aqui do Do computador Jogos de computador Até pra trabalhar aqui Pra testar jogo, ó É verdade, o Rafa Ó, eu te Eu fiz bullying com você Mas realmente, brother Eu vou ter que concordar Que pilha É É É um item É um videogamezinho, né? Como é que vai jogar, porra? Mano, tem que Eu Eu sou o maior metódico Tipo, eu tô viajando agora Com duas mochilas, tá ligado? Então, tipo Tudo que eu tenho Tem que estar em duas mochilas Tem que caber lá Então, tipo Eu me preocupo muito Pra não ter coisa que eu não preciso Tá ligado? Então tirar E me preocupo Pra garantir que tudo que eu preciso Vai estar lá E não vai ficar Porque quando tu falta alguma coisa Principalmente quando você esquece, mano Pra mim Me custa muito Quando tem alguma coisa que eu tinha E aí viajando Tipo assim Deixei pelo caminho E aí Parece que eu preciso Porra Que raiva, mano Ele é assim Pô, eu tenho Mas tá em casa, né? Tipo Não, cara Não sei se já aconteceu com vocês Às vezes, tipo assim Tem uma parada que você tem Sei lá Há dez anos Tá na tua gaveta Aí um dia você fala assim Putz Isso aqui eu não vou usar nunca Vou jogar fora, pá Mano Passou uma semana Aquele negócio se tornou útil Agora que você não tem ele mais Caraca, lei de manco dos objetos Estava a longo prazo a parada Pra mim Usar uma vez em dez anos Não é útil, tá ligado? Não, é verdade É algo dez anos Que você vai usar uma vez Pra mim é nada Ainda mais pra carregar uma mochila Pois é Não, ainda mais O tempo que você carregou aquilo Que você despreendeu Pra usar uma vez Foda-se, velho Não, não Não Eu carrego umas paradas Às vezes que eu não uso Paranáus Isso aqui, ó Eu tenho esse chapéu aqui, brother Que eu ganhei de uma Brandemil Que eu nunca usei Vou usar agora Esse chapéu é maneiro, cara Isso aí, que isso Tá escrito 015 Esse é o queimado ou não, Rafa? Não, não Esse é o inteiro Ah, pô Nunca usei, mano Tá na minha mochila Nesses festivais todos Que você foi e nunca usou Eu tenho que usar, tá bom Pô, meu cabelo é bonitão, Fernando Eu vou esconder meu cabelo Não posso Só um dia Tô suave Não, não pode perder Todo dia é um dia especial Não vai perder nenhum Não posso Não, mas essa parada, moleque Direto Eu faço isso, tá ligado? Eu faço assim Caralho Quanto tempo Eu tenho muito isso também Tipo assim Caralho, mano Vou usar isso Vou usar isso Ah, isso aqui é maneira de ter Só que chega uma hora Você tem que fazer Tipo assim Caraca, mano Nesse, sei lá Nos últimos dias Meses, ano Quanto deve eu usar essa parada Aí você tem que Tipo, cair na real Que, meu irmão Você vai usar uma vez A cada um ano Não vale o trabalho De ter aquilo Tipo Sabe Por muito tempo O trabalho Roupa eu faço muito isso Tá ligado? Tem hora que eu olho Assim Falei Caralho Eu não uso mais Nem sabia que tinha mais Essa blusa Tá ligado? Fico assim Nem lembrava mais De tanto tempo que eu não uso Não, calma aí Deixa eu dar isso aqui pra alguém Deixa eu dar isso aqui Porque tá ocupando espaço Já Tá ligado? Não foi tão, mano Eu gosto também de fazer Assim Pô De passar pra frente O que não tá sendo útil Abrir espaço Pra coisas novas A cama Quando eu cheguei Tipo Quando eu cheguei em Búzios A cama Ela quebrou Aquela que eu fiz Que era com uma tampa de armário Ela pegou umidade Pai Quebrou Aí eu tirei a cama fora Fiz uma fogueira Com os brothers Assim Fiz uma fogueira Fiz a fogueira com a cama Fiz a fogueira com a cama Tomando uma gelada E daí Pô Mas era só Pô Utilidade, brother Não O Estefan bota a cama Pra pegar fogo mesmo Ó Interessante Foi a umidade Aí foi a umidade Foi a cama Foda Não Pois era Como é que tu botou fogo No bagulho Estava úmido Aí Aí Não tô ligando Mas aí eu pensei Pô Tem que tirar algumas coisas Pra outras coisas melhores Aparecerem no lugar Tipo Aquela cama Já serviu Pra um momento Pra aquele momento E coisa Mas eu queria tirar Uma coisa que já não tava tão boa Pra dar espaço Pra coisas melhores Aparecerem Tá ligado Então foda Eu passei uma semana Dormindo só com o colchão No chão da Kombi Mas depois apareceu Coisa melhor Que foda Cara Que foda Não total E a gente Demora um pouquinho Pra acontecer Foda Pô Estefan Cara Foda demais Cara E outro ponto Cara Que eu queria tocar Você emocionou a gente Aqui no começo Do podcast Falando da situação Do teu pai Como é que foi Essa virada de chave Pro teu pai também Eles foram morar em Navegante Saíram de Blumenau Também Como é que tá sendo Essa adaptação dele A esse mindset novo Que ele pegou Isso E também a opinião Que ele falou Opinião também Eles nunca foram contra Assim da viagem Tipo Não falaram Ah vai vai Que bom que tu vai Tipo Ah pô Eles falaram Pô A gente queria que tu ficasse Não fosse Mas se essa é a tua decisão Vai lá e vai ser feliz Porque eles estavam vendo Que tava todo mundo Na deprê Então tipo Pra que tá o filho ali do lado Né Naquela situação Assim Ah não Se é isso que vai te fazer feliz Vai lá e vai Ser feliz E aí E agora E eles tão super bem também Tipo Tão Curtindo Curtindo mais a vida Né Tipo Depois desse Estralo Assim Na praia né É Não Tem como né Total E pros nossos ouvintes Que não conhecem Navegantes é uma cidade Litorânea Lá de Santa Catarina E E é o que Vocês Alugaram as casas Lá em Blumenau Né E foram Morar de aluguel Também no Navegante Como é que foi Já tinha um apartamento Lá de veraneio Que eu morava Daí Daí eles Saíram lá Da casa de Blumenau E foram morar Na casa da praia Né Não No fundo Então eles queriam mesmo Que você viajasse Nossa É Pois é A casa é só pra eles Eles fizeram um churrasco No dia seguinte Com outro pedaço da cama É Fizeram a lenha né Muito foda gente Cara a gente tá chegando No finalzinho do nosso podcast Mas antes de terminar De fechar a caixa Vira a declaração final de cada um Esse episódio Que foi lindo Foi bem A vibe lá pra cima E começando com Comecei o podcast com o Rafinha Vou começar com o Fernandinho agora A declaração final De Fernandinho Poxa Você me pegou agora de jeito Mas pô cara Eu acho que É isso Tudo que a gente trocou ideia aqui Né Que a gente sempre fala É meu irmão Quando você quer realmente fazer uma coisa Vai lá Faz Vai com coragem mesmo Tá tudo certo Vai ter uns perrengues Vai ter meu irmão Não tem como fugir Não vai achando que vai ser tudo lindo nunca Entendeu Vai ter uns perrengues É isso Mas depende sempre Do que você realmente quer Tá ligado Tipo se você quer chegar ali Beleza Você tá focado naquilo ali Vai ter uns perrengues Que vai ser moleza solucionar Entendeu No fim Como o Estevam falou Ele não se sentia em perrengue Né Tipo assim Porque ele tava vendo o sonho A vida O cara O que ele queria muito fazer Então o olhar dele Tava muito mais atento Com aquela parada Do que com os perrengues Os perrengues você vai e passa Tá ligado E tranquilo E as memórias incríveis Os rolares que você faz Isso fica Tá ligado Pra sempre Vai lá passar a linha de memórias Então é isso Vai Vai que vai Foda-se julgamento Foda-se o mundo O que que tão falando O que que tão pensando O importante é estar bem dentro de você Entendeu Que você vai encontrar pessoas incríveis Que entendem Esse teu lado E vai te conhecer Essa tua versão E vai amar essa tua versão Né Isso que é foda Tá ligado Porque Você não vai ter aquela parada Não vai todo mundo te amar Ninguém vai O mundo inteiro amar a tua versão Não Mas você vai encontrar o Não dá não Olha o índice Tá ligado Tirando vocês Vocês todo mundo ama Então tá tudo certo Entendeu Mas a maioria não Então é isso Mais um episódio Pô obrigado Estef Foi de bola Foi irado Compartilhar aqui tua história Então foi Pô Muito muito maneiro Inspirador pra caralho E é isso E ano que vem A gente vai fazer Essa tripa aí De golzinho Levando uma pilha E duas tintas Verdade Fernando Fernando Vamos levar quatro tintas Só pra garantir Quatro Quatro O final é que Se liga galera Um monte de gente incrível Um lugar incrível Vocês nem conheceram ainda Então levante a bunda Do sofá De casa E vai viajar o mundo Que o mundo não vai viajar você Verdade E um beijão pra você Estef Obrigadão pela Pela partilha aqui E parabéns por Ter caído na estrada também E ótima dica Essa de ter o potinho Pra poder fazer As necessidades Tu gostou muito disso Tu gostou muito disso E meus queridos ouvintes Muito obrigado Por vocês aqui E lembrar Que nossa lojinha Tá online Se vocês quiserem Adquirir os produtos Dos Milionários de Vibe Só acessar lá E fazer a compra online E é bom pra dar presente Pra amigo também Se tiver um amigo Milionário de Vibe É bom pra gente Com esse Conhecer Ótimo número sim Pois é Já é Natal na Líder Não se esqueçam disso Já podem comprar Os presentes Estefan Declaração final Meu querido Muito obrigado Primeiramente Por tudo Por essa troca incrível Bola pra você Cara Microfone elétrico É isso aí Então tipo Quando as vezes A gente tá numa situação Que nem Que eu passei De estar num momento difícil Uma depressão Uma ansiedade Alguma coisa assim Sempre lembrar que É só aquele momento Que sempre vai aparecer Uma virada Um start aí Pra virar Pra aparecer um monte De coisa boa Pela frente Então Essa é a pira Da vibe Da viagem E é o lance Da mensagem Pra deixar aí É só o momento Coisa ruim É só o momento Tudo passa Assim como as boas Também São momentos Mas as ruins Também Não é irado É isso Não Com certeza Pô Essa história Do Estefan Me inspirou um pouquinho Da viagem que eu fiz Com meus avós Pela Polônia Estefan Só passando um contexto Eu peguei Eu peguei meus avós Meus avós Há mais ou menos Três anos atrás E viajei com eles Só de mochila De low cost A gente pegou Um Ryanair Que é uma companhia aérea Low cost E fomos pra Polônia Eu queria mostrar a Polônia Pros dois Que eles sempre falavam E tal Que queriam conhecer E aí fiz uma surpresa Pra eles Foi muito foda E eu fico fazendo Essa reflexão Hoje em dia Que agora Meus avós Infelizmente Minha avó Teve um AVC Minha avó Também está com Problema de locomoção E essa viagem Seria impossível Hoje em dia Que eles não conseguem andar Estão com problema Então Passar isso Pros ouvintes Se tem aquela Ideia Se dá pra fazer Faça Porque Cara A vida é um sopro A vida é um sopro Eu tenho também A consciência De que a barrinha De vida Dos meus avós Está chegando ao fim E eu sou privilegiado De ter feito Essa viagem Com eles Com eles dois E O seu caminho Foi um pouco ao contrário Teve a doença E agora Os teus pais estão bem E você fez essa viagem Mas é isso galera Não espera Só não espera E E aproveita esse mudão Aproveita esse mudão Aproveita essa vida Que é isso cara A gente só tem essa E Tamo junto É isso aí meus ouvintes É Obrigado Beijo vocês Semana que vem Pra mais um episódio Tamo chegando no finalzinho Da nossa quarta temporada E é isso Amo vocês Beijão Tchau 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 Tchau